E aí pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma marca que tá todo mundo falando e eu particularmente não gostava, eu tinha assim pouquíssimas coisas, eu achava realmente muito ruim, só que melhorou tanto, melhorou tanto que eu resolvi testar. E aí testando eu passei a... tipo, eu me encantei pela marca. Então hoje a gente vai falar, eu vou gravar uma sequência de vídeos só sobre a marca, então se você quiser resenha de vários e vários produtos, é só você acompanhar essa sequência que eu vou fazer, tá? Hoje a gente vai fazer o olho. Eu vou fazer o olho pra vocês com um duo, que na verdade eu achei que tinha separado, mas eu não separei, da Vult, né? A marca que eu tô falando é a Vult. E eu vou fazer com um duo deles que eu acho lindo, maravilhoso. E me surpreendeu muito, assim, pigmentação, durabilidade nos olhos e tudo mais, que é este duo aqui. Deixa eu ver o nome do duo. Não tem nome, a cor é 11, tá? Ó. Tá, peraí que eu vou abrir ele pra vocês verem. O abrir ele é ótimo, né? Vou abri-lo pra vocês verem melhor a cor. Então, obviamente, as cores, né? Porque é um duo. Ó. Eu vou fazer de pele também, vou fazer tudo. Acho que deu pra ver legal, né? Esse aí vai ser a nossa estrela principal da maquiagem de hoje, tá? Aí, é o seguinte. Eu vou fazer junto nesse vídeo, além de falar só dos produtos da Vult, eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra ter um esfumado sem marcação, qual é a sequência que eu faço, tá? Então, primeiro eu vou começar neutralizando a olheira e a pálpebra toda, tá? Que também vai servir como primer, que para o dia, na verdade, é ok. Pra noite, eu acho que precisa de um primer um pouco mais forte, mas pro dia acho que dá. Então, eu vou começar neutralizando com o corretivo da Nina Secrets, ó. Deixa eu ver. Tô dando pra ver. Cor 1, tá? Que é pra ter blogs, né? É pra cor mais clara. É o 1 mesmo. Ó. Aí tá aparecendo 10, né, gente? Mas é 1. E aí, a gente vai passar aqui bastante e aqui. E eu falo pra caramba, né? Eu quero fazer um vídeo mais rápido pra pessoa ficar tagarelando pra todo sempre. Ó, aí. Esponjinha. Eu nunca tinha usado. Eu comecei a usar esses dias. Estou testando ainda, mas assim, eu gostei. Já adianto que eu gostei bastante. Eu gostei do acabamento. Eu acho que realmente demora mais mesmo. Como eu já esperava, o pincel é muito mais rápido. Mas, essa esponjinha aqui é a da... Pera que eu vou lembrar o nome da marca. Da Kiss, New York. Comprei na sumelha aqui da minha cidade. E a menina que vendeu pra mim disse que é mais vendida do que a da Belize. Eu ia experimentar a da Belize. Mas a menina falou, não, leva essa, não sei o quê. Feito. Isto feito. Eu deixo isso quieto um pouco e vou para a minha sobrancelha. Deixa eu achar as produtas que são pra você. que também são vulc. Esses dois eu faço na sequência. Eu faço um e já faço o outro. Por quê? Porque eu já gosto de deixar o destaque aqui embaixo e já gosto de deixar a sobrancelha pronta antes de fazer o olho. Mas isso não é uma obrigação. É só porque eu gosto mais mesmo. Aí a gente faz sobrancelha aqui. Desculpa ficar olhando e não ficar olhando pra câmera. É que eu tô olhando pro visor dela, na verdade. Que é a única coisa que eu tenho pra olhar porque o espelho eu tive que usar de apoio. Pronto. As minhas sobrancelhas, elas são esquisitas mesmo. E eu ainda tô aprendendo a usar esse negócio. É bom, viu? Dura a vida inteira. Eu consigo tirar a maquiagem toda e às vezes não consigo tirar ele do... da sobrancelha. Ele é muito bom. Essa aqui é a canetinha. É a caneta para sobrancelhas na cor um também. Porque a pessoa é branca pra caramba, né? Ó. Caneta para sobrancelhas já achar a cor. Pera. Cor um. Tá vendo? Vamos lá. Aí eu vou pegar o lápis iluminador iluminador que é o Perfect Up da Vult e vou passar aqui embaixo. Não passo tanto assim porque eu sou meio branquinha, né? meio... Ótimo, né? A pessoa é fantasma e fala que é meio branca. Mas tudo bem. Então eu passo uma quantidade assim que eu achar que é suficiente espalho com o dedinho. Aí, gente, vocês viram? Minha unha é linda. Tá linda minha unha, né? Também gostei. Eu fiz que a semana passada eu casei. Se vocês quiserem maquiagem de noiva maquiagem que eu usei eu faço. E... E aí eu fiz a unha na francesinha diagonal que eu amei. Vamos lá, então. Aí a gente vai começar o seguinte. Todo... Toda vez que a gente fala em esfumado tem que ter uma cor de fundo que é a transição da nossa pele pra cor da sombra que a gente vai usar. Essa sombra não é uma escura como vocês viram, né? Eu dou. Mas mesmo assim eu gosto de dar um fundo e depois eu vou dar uma escurecida. Então a gente vai usar basicamente três tons de sombra. É o Duo uma marronzinha pra dar uma escurecida e a que eu vou usar de transição que é a MA07. Então vamos lá. Aí, pra começar a falar de esfumado é o seguinte. A gente é... Tem que pensar da seguinte maneira. Esse pincel, por exemplo, ele encaixa certinho no meu... Aqui onde eu vou esfumar. Onde eu vou fazer o esfumado principal. Então o que acontece? A gente precisa sempre pensar em trabalhar com uma cor dentro da outra pra que não tenha marcação. Então, primeiro eu começo com o pincel de esfumar mais gordinho, ó. Tá vendo? Sombrinha MA07 ou se é MA... É, eu acho que é MA07. Pega um pouquinho dela e toca ali canto externo e côncavo. Que é o que a gente vai começar a trazer cor pra ele. Ó. Vem. E já começa a trazer uma marcaçãozinha mais leve aí. Do outro lado a mesma coisa. dá uma... A gente já traz um pouquinho pro meio pra ir ajudando no degradê aqui embaixo. E, ó, eu acho que o papel dela está feito. Certo? É só esse fundinho de leve mesmo que eu gosto de dar que eu acho que fica mais bonito. aí eu vou vir com o duo mesmo com essa corzinha aqui mais avermelhadinha. Vou trocar de pincel porque eu quero o quê? Que uma sombra fique dentro da outra. Então, a gente pega um pincel menor. Ó. Pegando a sombrinha aqui mais escura o duo e a gente encosta aqui de novo e esfuma. traz pra cima e esfuma, 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 esfuma e vai esfumando até você achar que a cor veio do jeito que você queria e que tá suficiente. Ó. Depois a gente vai intensificar mais essa cor. Outro lado. Tá mais ou menos igual? Me parece. Tá, gente. Deixa eu tentar enxergar no meu espelho. Tá. Gente, meu espelho tá engraçadíssimo do jeito que ele tá. aí eu vou trazer a mesma cor num outro pincel porque eu quero que ela fique mais intensa. Então, eu pego um pincelzinho de esfumar ainda menor. Ó. Eu quero essa cor aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Gente, desculpa, meu despertador. Tinha posto pra levantar. Ó. Tá vendo? Peraí que eu vou desligar, senão eu vou ficar apertando. Rapidinho. Pronto. Aí, tá vendo, ó. Uma cor vai ficando dentro da outra. Não tem marcação, ó. Não tem marcação nenhuma. E é assim que eu gosto de esfumar, tá? Eu vou trazer essa cor daqui a pouco de novo. Aliás, daqui a pouco não, agora. E já vou mostrar pra vocês também os pincéis que eu usei, tá? Eu sempre limpo o pincel, porque pra tentar trazer o mínimo possível dessa cor que eu usei agora na minha próxima maquiagem, porque eu uso sempre os mesmos pincéis, só altero as cores, tá? Aí, eu quero um pincel mais gordinho. Deixa eu achar o meu da... O outro da Gulti, peraí. Cadê, gente? Nossa, onde eu enchei ele, será? Vamos achar, vamos achar. É ele aqui. Pincel de aplicar sombra da Gulti mesmo. É o 14. É o contrário. 14. Eu vou pegar de novo essa sombra, porque é ela que vai ser a cor da maquiagem. Outra sombra do Dua é mais fraquinha um pouco. Ó, como já veio mais a cor, tá vendo? É que a gente traz só um pouquinho, porque é onde elas vão se encontrar. do outro lado a mesma coisa. Concentra no trono externo e preza um pouquinho para o meio. Isto feito, agora a gente vai pegar essa outra cor mais clara. Eu sempre limpo o pincel no braço, tá? Que eu acho mais fácil para não pegar tanta cor, não misturar tanto. E, ó, canto interno e centro para as cores se misturarem. já trago ele também aqui para cima para ele descer a cor que vai iluminar. Como eu vou tentar trabalhar com a maior parte de produtos da Vult, eu não tenho uma sombra mais clara da Vult, como eu também não tenho corretivo, por isso que eu usei o da Nina e também não tenho, acho que vai alguma coisa que eu não estou lembrando agora, mas daqui a pouco aparece. Aí eu pego de novo outra corzinha, taco no meio, taco no meio, pego de novo outra mais clara e taco em cima para fazer o quê? A nossa transição, ó. Tá vendo? Acho que tá aparecendo, né? Vou trazer um pouco mais dessa cor desse lado aqui. Lá de cá que eu tô achando que tá precisando. Ó. Então, o Duo que eu usei foi este aqui, é a cor 11, o Duo. E eu acho que é só isso por dele agora. Aí, e o pincel que eu usei para aplicar a sombra foi o 14. Que eu insisto em mostrar errado, ponto cabeça, tudo jeito, menos o certo, ó. Pincel número 14. Agora, a gente vai dar uma escurecida nesse canto externo. deixa eu achar meu pincel aqui. A gente faz o quê? Um pincel ainda menor o que a gente trouxe pela primeira vez a cor mais forte. E a gente vai pegar um pouco daquele daquele marronzinho lá, o 0, o MA 023. Um pouquinho dele. É pouco mesmo, porque eu não quero perder essa cor. eu quero que ela continue sendo a principal cor. Aí, eu trago ele para cima um pouquinho, que não tem problema. E a mesma coisa desse lado. Vou esfumar aqui para cima um pouco, que está sem esfumar. E aí, deixa eu ver como está ficando o meu espelho. Certo. agora, eu vou pegar de novo o primeiro pincel. Então, os pincéis, eu vou começar a falar os números. O mais gordinho que eu usei é o número 15 da Vult, que eu não tenho encontrado mais para comprar. E é o que eu mais gosto. Gostaria muito de saber por que eu não encontro mais para comprar. Ele é o melhor da Vult para esfumar. Eu acho que ele é macio, ele é perfeito. Ele tem o... Ele é grandão, então é mais rápido, a cor vem mais rápido. E o esfumado também, você não fica lá 20 anos, sabe? Para fazer. E eu gosto para caramba dele. Então, o primeiro que eu usei foi o número 15. Voltando, menos que a pessoa perca o foco. O segundo que eu usei, o segundo mais gordinho foi o 24, também Vult. aí, aquele outro que eu usei, que é esse aqui, não é Vult. Esse aqui é Macrylan e não tem número. Está no meu vídeo do Da Encanto Cosméticos, lá eu acho que eu falei dele. Eu acho, não, eu falei dele, eu falei a anumeração também, mas eu não lembro mais. Então, é esse aqui. Eu paguei 6 reais, lembra? Eu falei lá no vídeo da Macrylan, que eu falo só da compra da Macrylan, eu falei dele. E por fim, pra terminar os olhos, eu vou usar a caritinha delineadora também da Vult. Estou mostrando certo, estou mostrando certo. Também da Vult. E vou fazer um traçadinho bem levinho aqui. Gente, olha o sol indo e voltando, tá? E é isso pros olhos. Eu vou aproximar pra vocês verem. Vou passar a máscara de cílios no outro vídeo. No próximo vídeo que eu vou fazer, já vou avisar que não vai ser também da Vult, porque eu ainda não tenho nenhuma máscara deles, então vai ser a Lash Dominantia da Bare Minerals. Ó. Os olhos ficaram assim. E no próximo vídeo, a gente vai finalizar tudo isso aí. Certo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado da minha sugestão de maquiagem com o Duo. Espero que possa ter ajudado vocês no quesito e esfumar, né? Desfumado, que é um pouco de... Todo mundo tem um pouco de dificuldade. E tá torto isso. Pera aí. Tô bem enxergando que tá torto isso. Pronto. Acho que vou trazer logo até pra dentro aqui. Pronto. Pronto. Pelo menos já finaliza isso logo. Gente, eu faço bem fininho, porque eu prefiro, tá? Pronto. Agora sim. Então, espero que tenha ajudado vocês nessa questão de esfumado. Vou fazer um vídeo só falando do esfumado, tá? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.